Então, o sétimo ano de sábio, olha o seguinte, nós estamos trabalhando com triângulos, correto? E existem duas regras básicas para se trabalhar com triângulos. Uma delas, qual é? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso vai ficar para vocês até o ensino médio, até vocês fazerem Enem, vai estar constando a mesma teoria. Sempre, se eu somar os três ângulos de um triângulo, a soma é sempre, integral sempre. Não vai ser nem a mais, nem a menos. Isso é fato. Outro, agora com relação dos lados de um triângulo. Para você construir um triângulo, tem que existir uma regrinha que eu mostrei a vocês já. Essa regrinha fala o quê? A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro lado. Se isso acontecer, quer dizer que meu triângulo pode ser construído. Se não acontecer, eu não posso construir esse triângulo. Então, é uma regra que é fixa. Por mais que vocês não vão achar em muitos livros essa regrinha, mas ela é uma regrinha fixa. Então, olhem sempre para isso. A matemática que envolve, no caso, até porque vocês vão ver, álgebra e geometria, tem muita parte teórica. E a parte teórica, ela é a maior protagonista do contexto todo. Porque, sem saber teoria, você não faz prática nem vice-versa. Tá bom? Então, vamos lá. Na página 12, ela leva em conta algumas dessas teorias. Então, repara o seguinte, a questão de número 1 que está aí na sua telinha é da página 12, não é a página 11, é a página 12, tá? Ela fala o seguinte, qual é a menor medida possível para o terceiro lado de um triângulo? Essa medida varia de acordo com a medida dos outros lados escolhidos? Então, se eu fosse construir um triângulo, se eu conhecer dois lados, se eu conhecer dois lados, existe alguma relação entre os dois lados e o terceiro lado? Sim, existe. Então, a menor medida, a menor medida para o terceiro lado vai ser sempre a diferença entre os dois lados conhecidos. Então, vou repetir, hein? Então, o menor valor para o terceiro lado será sempre a diferença entre os dois lados já conhecidos. Então, essa é a relação matemática para que você ache, determine o menor lado de um triângulo já conhecendo os dois outros lados. Então, repetindo, no caso, o menor lado será sempre maior que a diferença entre os dois lados já conhecidos. Qual é a maior medida possível para o terceiro lado de um triângulo? Logicamente, eu já conheço os outros dois. Observem bem a diferença entre a questão um e a questão um dois. A questão um, ela pede o menor valor. A questão dois, ela já pede o maior valor. Então, qual deve ser o maior valor para o lado de um triângulo se eu já conheço os outros dois lados? Então, que resposta, como é que eu poderia provar isso? O que a teoria nos informa? A teoria nos informa o seguinte, que o maior lado de um triângulo deve ser sempre menor que a soma dos dois lados já conhecidos. Então, vou repetir, hein? O maior lado de um triângulo deve ser sempre menor sempre menor que a soma dos outros dois lados já conhecidos. Anota essa regrinha, pegue isso aí, porque às vezes não tem um ensino médio. Ele vai te fazer perguntas vinculadas a isso. Então, anota com calma e com atenção. A terceira questão, ela fala o seguinte, estabeleça uma relação entre a medida dos lados determinados e a maior medida do terceiro lado. Então, ele quer que você estabeleça uma relação matemática. a menor medida possível deve ser maior que a diferença entre a medida dos dois lados já conhecidos. E a maior medida possível deve ser menor que a soma dos outros dois lados já conhecidos. Então, foi o que eu falei para vocês na questão de número um e na questão de número dois. Essa seria a sua resposta. Ok? Agora, é com você, página 12. Observe o fluxograma, quer dizer, o esquema, e faça as atividades a seguir. Então, ele me dá um esquema, quer que você preencha os espaços que estão sendo vazios, principalmente na última linha. O usuário digita três números, número A, B e C. São números racionais. Aí tem seguindo. Armazena os números digitados em ordem crescente. A soma de A mais B é maior que C? Tem duas setinhas, sim ou não? Se for não, acontece o quê? Não é possível construir um triângulo com essas medidas. O que é isso? O que eu mostrei a vocês? Que para poder construir um triângulo, a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. E se isso não acontece, não tem como você construir esse triângulo. Agora, se for sim, traça o segmento de medida A com extremidades em A, B. Um arco do centro em A e raio B, e depois o contrário. Um raio de centro em B, medida C. E marque ponto C. Os pontos A, B e C são os vértices de um triângulo de lados A, B e C. Porque o ponto C, o ponto de encontro, ele que vai definir os lados de um triângulo. Então, os pontos A, B e C tornam-se vértices do triângulo A, B e C. Ok? Aí ele faz algumas perguntas em relação ao nosso desenho. Letra A. Qual é a função do fluxograma, do nosso esquema? Qual é a função dele? Determinar se é possível construir um triângulo conhecendo as medidas dos três lados. Isso também se é possível construir, achar os seus vértices. Então, o nosso esquema aí é saber se eu tenho condição de construir um triângulo de lados A, B e C e também de determinar os seus vértices. Ok? Agora a questão B. Repara o seguinte. Preenche os espaços da tabela sabendo que as colunas representam etapas do processo do fluxograma do esquema ao lado para que nós consigamos construir ou determinar se dá ou não para construir um triângulo. Então, na primeira linha aí tem números armazenados. O lado A, B e C são os lados do nosso triângulo. O lado 1, B é o lado 2 e C vale o lado 3. Aí tem comparação de valores. Repare-se a teoria fala o quê? Se eu somar A mais B tem que ser maior que C. Então, A mais B 1 mais 2 dá 3. 3 é maior que 3? Não. Não é. Quer dizer, então o quê? Se não é, não é possível construir um triângulo com essas medidas. Então, olha a importância para um engenheiro, um arquiteto, se quer fazer alguma coisa vinculada a um triângulo. tem que ter essa mensuragem na mente dele, que nem sempre as dimensões que ele tem vão dar condição de construir um triângulo. Olha bem. Nossa segunda linha. O lado A vale 4, o lado B vale 5, o lado C vale 6. Então, vamos ver a regrinha. A soma de A mais B tem que ser maior que C. 4 mais 5 é 9. 9 é maior que 6? Sim. Sim. Então, quer dizer o quê? Que esse triângulo, ele pode ser construído. E quando for construir esse triângulo, você pode ver que vai ter vértices A, B e C. Então, os pontos A, B e C serão vértices desse triângulo que vai ter lados 4, 5 e 6 centímetros ou metros. Então, a regrinha é clara. A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro lado. se isso acontece, eu posso construir um triângulo. Se não acontece, eu não poderia construir esse triângulo. Agora, a questão número 1, letra C. A 1, letra C, ele fala o seguinte. Caso alguma dos conjuntos de medidas apresentados no item B permita a construção de um triângulo, faça a construção de acordo com o procedimento indicado para o que sobrano. Então, no caso ali, ele quer que você construa um triângulo com lados 4, 5 e 6. Só que um detalhe, gente, que é interessante. Não é necessário que você construa exatamente da forma que ele fez. Se você observar, ele pegou o maior lado, geralmente, geralmente, a base vai dar origem ao nosso maior lado. Geralmente. Então, o que ele fez? Ele pegou o maior lado, no caso, 6 centímetros, e traçou uma retinha no segmento de 6 centímetros. 6 centímetros. Marcou A e C na extremidade. Então, depois o que ele fez? Pegou o compasso, olha bem, pegou o compasso, mediu com o compasso 4 centímetros, que é o tamanho de A, 4 centímetros. Colocou a ponta C que é em A e construiu um arco a partir de A que tinha 4 centímetros. Parou. De novo, pegou o compasso e uma régua, mediu o espaço de 5 centímetros, que é o valor de B. Colocou agora a ponta seca em C e fez um arco que mediria, no caso, 5 centímetros. Se você observar, como você fizer, você vai ver que esse arco eles vão se encontrar num ponto qualquer. Esse ponto de encontro, esse ponto de encontro, ele é o valor, no caso, de B. Então, eu construí aí um triângulo de versos A, B e C que tem lados 4 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Isso nós vimos nas páginas anteriores, tá? Questão de número 2. Ele fala o quê? É possível construir um triângulo com lados 15, 20 e 25 centímetros? Justifique sua resposta. Justificar a resposta é provar mediante ao cálculo. E qual o cálculo feito? A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro lado. Então, repare o seguinte, se você pegar os lados 15 e 20, 15 mais 20 são maiores que 25? Sim. se eu pegasse o 15 e o 25. 15 mais 25 é maior que 20? Sim. Se eu pegasse o 20 e o 25, 20 mais 25 é maior que 15? Sim. Então, por esse motivo, eu posso construir esse triângulo, pois a soma de dois lados é sempre maior que o terceiro lado. Essa teoria tem que estar na sua mente. A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro lado. Terceira questão, deseja-se compor um triângulo usando palitos que medem 9 e 12 centímetros. Com pouca você construir. Então, eu quero construir um triângulo conhecendo já duas dimensões. Uma é 9, a outra é 12. Determine. Letra A. A menor medida possível do terceiro lado. O que nós vimos na página anterior? a menor medida deve ser sempre maior que a diferença entre os lados conhecidos. Então, 12 menos 9 dá 3. Ok? Então, portanto, o terceiro palito deve ser maior que 3 centímetros. Repetindo, então, o menor lado de um triângulo já conhecido dos dois lados é sempre maior que a diferença entre os dois lados conhecidos. Letra B agora. Letra B, eu quero saber qual o maior valor possível para esse terceiro lado. O que nós vimos? O maior valor possível deve ser sempre menor que a soma dos lados conhecidos. Então, os lados que eu conheço é o 12 e o 9. 12 mais 9 dá 21. Então, quer dizer o quê? O terceiro lado deve ser menor que 21 centímetros. Provando, então, que nós vimos na página de número 12. Questão de número 4, cai muito em prova até no oitavo ano, a questão 4, hein? Olha só, se um triângulo exósceles possui um ângulo de 100 graus. Quais são as medidas dos outros dois ângulos desse triângulo? Primeira coisa, o que é um triângulo exósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais e um diferente. E o que eu mostrei a vocês também, se ele é exósceles, se ele tem dois lados iguais, ele vai possuir também dois ângulos iguais. Então, ele vai ter dois ângulos iguais e um diferente. E o que nós sabemos? Que se eu somar os três ângulos de um triângulo, a soma é igual a 180. Mas se ele tem dois ângulos iguais, se eu chamasse de X, poderia fazer o quê? X mais X mais 100 graus é igual a 180. Então, X mais X dá 2X. 2X seria igual a 180 menos 100. 2X igual a 80 graus. X igual a 80 por 2, X igual a 40 graus. Essa é uma das formas de você achar. Outra, qual é? é, como eu sei que se somar os três ângulos dá 180 e um já vale 100 graus, o que fazer? 180 menos 100. Vai sobrar 80. Como ele é isósceles e tem dois ângulos iguais, 80 dividido por 2 vai ser 40. Então, quer dizer que cada ângulo desse triângulo isósceles mede 40 graus. e a questão de número 5 de novo na página 14 ele pede uma construção. Construa no espaço a seguir dois triângulos distintos, diferentes. Ambos com lados medindo 6 centímetros, um ângulo de 40 graus e um 50 graus. O que você pode fazer inicialmente? Você pode vir e marcar uma retinha que meça 6 centímetros. Essa retinha vai ter dois vértices, início e fim. Em um vértice você traça um ângulo de 40 graus. No outro vértice você traça um ângulo de 50 graus. E vai ver aonde esses ângulos se encontram. Esse é o nosso triângulo construído. Então, aí você vai escolher a forma que você vai querer manusear. Mas, geralmente, o mais fácil é você fazer por falando. Você primeiro constrói uma retinha de 6 centímetros e em uma extremidade a que você quiser. Marca 50 graus e outra marca 40 graus. Onde essas retinhas vão se encontrar vai ser o terceiro lado, vai ser o terceiro lado. Aí eu montei a minha figura. o terceiro lado. A minha figura é o terceiro lado. A minha figura